Lucas foi para Aruanã no final de semana. No mês das férias sempre tem uma viagenzinha de carro para os pontos turísticos de Goiás, mas sempre com cuidado. No período de chuva a gente tem que andar devagar, estar atento e tem alguns buracos na rodovia, mas de caminhonete está tranquilo. A Polícia Rodoviária Federal reforça que para tudo dar certo, o planejamento no tempo de viagem é fundamental. As pessoas costumam fazer um planejamento de viagem de uma hora para cada 100 quilômetros, isso é falso durante as férias. Basicamente é impossível que a gente, na maioria dos trechos, consiga deslocar 100 quilômetros em uma hora. Então se o motorista já sai de casa com esse planejamento, certamente vai estar a sensação de atraso, porque a velocidade média de viagem é muito menor do que isso. E aí infelizmente as pessoas tendem a correr um pouco mais. Então a gente precisa de consciência, de um planejamento bem feito de viagem e o cumprimento das regras de segurança. Nas rodovias federais, dois pontos merecem atenção. O quilômetro 508 da BR-153, em frente ao Caltrim Clube de Goiás, entre Goiânia e Aparecida. E na BR-060, quilômetro 22, sentido Rio Verde. E não é só quem vai viajar de carro nas férias que precisa ter atenção com a segurança. Agora, principalmente diante do aumento dos acidentes envolvendo o ônibus, o passageiro também não pode ter nenhum tipo de negligência. Muita gente não usa cinto de segurança dentro dos ônibus. Vendo irregularidades, aciona o 911, reporte o local em que está aquele ônibus, que a gente vai fazer a abordagem para fazer a fiscalização e tirar esse ônibus da circulação se for necessário. Já quem vai pegar as rodovias estaduais, o alerta principal é na GO118, local de recuperação da erosão entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás. A obra tem previsão para ficar pronta em 45 dias. A alternativa de desvio é a estrada vicinal entre Cavalcante e Colinas do Sul, que passa por obras. E como tem muita previsão de chuva para janeiro, os motoristas precisam ser muito mais cautelosos. Tem que ter tensão redobrada no quesito de velocidade, incompatibilidade com a pista e também com as condições do veículo. Se o carro está com o pneu careca e ele for pegar a estrada, ele possivelmente vai sofrer um acidente. Muitas rodovias estaduais de acesso a pontos turísticos têm pistas simples. A ultrapassagem em local proibido é um dos fatores dos acidentes. A PRF, esse feriado, só no ano novo, fiscalizou mais de 5 mil veículos, mais de 5.500 pessoas, fizemos mais de 2 mil testes de alcoolemia, foram mais de mil infrações, mas ainda assim um número muito grande de ultrapassagens indevidas. Revise bem o veículo, estude o trajeto com antecedência para não ter surpresas com obras e interdições e vá com calma. São as dicas das polícias rodoviárias federais, estaduais e do Lucas, que tem muitos quilômetros rodados em viagens de carro. Eu vou bem devagar e com o tempo, né? Viagem tem que ir com o tempo, não adianta ir rápido.